e lá está corinha é o pepino aqui é berinjela e aqui é pimentão tudo junto do vale é que aqui pelo vídeo quase não dá mais tá carregadinho espera nossa lá em cima o galpão aqui já foi plantada repolho pessoal já estão colhendo lá também repolho bastante repolho vai ter que lá é só